Olá, na nossa dica de produto de hoje nós vamos trazer para vocês alguns livros que podem auxiliar você que gosta de artesanato. Então a gente trouxe aqui uma coleção de algumas técnicas que são maravilhosas para quem gosta de artesanato. Temos o scrapbook, aqui nós temos vários fascículos que vão te auxiliar na hora de fazer o scrapbook. Às vezes tem várias pessoas que vêm aqui na loja que gostariam de aprender essa técnica, que é uma técnica maravilhosa. O scrapbook você pode fazer álbum você pode fazer caixas, você pode fazer uma festa toda envolvendo essa técnica de scrapbook que trabalha em papel, com fita, com passamanaria, com vários tipos de artesanato que compõem e fazem uma peça maravilhosa. Então aqui tem várias ideias, como você fazer para te ajudar. Então aqui nós temos vários fascículos que podem ser vendidos juntos ou separados como álbum de fotografia, qual tipo de cola que você vai usar, a combinação de cores. Então dá várias dicas para você que quer começar essa técnica. Além disso, nós temos o curso aqui na Selga para ajudar você a aprender um pouco mais, que temos professoras maravilhosas para ensinar. Páginas, como você criar cada página, combinar. Tem os rabos de rato que podem ser usados, fitinhas também. Você pode pintar também o seu projeto, com o tipo de carimbo que você pode usar. Então são várias ideias que você pode estar usando no scrapbook. Para você que gosta de ponto cruz também, nós temos um livro aqui, principalmente para as pessoas que gostam de trabalhos infantis, que às vezes é difícil encontrar. Esse aqui é para meninas, ponto cruz. Então aqui também tem várias ideias, vários desenhos, aqui de menino e menina, que você pode colocar numa toalha de banho, você pode fazer um quadro, você pode aplicar numa bolsa, numa blusa. Então você pode colocar o nome, pode colocar o desenho. Então aqui tem vários tipos de letras, os desenhos também, olha, cada um lindo. Tem letras maravilhosas, para você que gosta de ponto cruz. Esse aqui também está muito bonito, esse livro. E aqui nós temos o patchwork, que é um dicionário de pontos, com 400 segredos para você que gosta de patchwork. E às vezes você começa uma peça de artesanato, e às vezes para um tempo, e às vezes você esquece como se faz aquela técnica. Então o dicionário é justamente para isso, para te auxiliar no seu artesanato. Então aqui tem várias ideias de bordados, de combinação de tecido, que tipo de tecido que você vai usar, que tipo de manta que você vai usar. Então ajuda você na hora de fazer o seu artesanato em patchwork também. Então é muito legal esse livro, vale a pena a pessoa investir no dicionário desse de patchwork. E esse aqui é de tricô e crochê. Então aqui, esse daqui tem 100 tipos de flores de tricô e crochê. Tem algumas técnicas que dá para fazer no tricô e crochê. Para você colocar na sua bolsa. Tem algumas pessoas que colocam em sapatinho de bebê. Coloca também em blusa. Tem algumas blusas que as pessoas vão juntando as florzinhas. E aqui tem algumas dicas dos pontos. Tem como que começa. Tem o passo a passo dos pontos. E tem vários tipos de florzinhas aqui. Todos enumerados, bem coloridos, bem diferentes. Para você que gosta de crochê e tricô. Então esse aqui é uma ótima opção para você ter na sua casa, né? Para te ajudar naquele momento ali. Ah, eu queria tanto fazer uma flor diferente. Então esse livro aqui, ele vale a pena, né? Você investir com 100 tipos de flores para tricô e crochê. Esse aqui também são 100 flores para crochê, né? Rendada. Que é um trabalho mais fino. Você pode trabalhar com umas linhas mais finas. Tipo renda. Olha que lindas. Tem algumas que tem também borboleta. Aqui eles também, né? Dão algumas dicas de como você trabalhar. Como você desenrolar o fio, né? Que as pessoas às vezes não tem noção. Ou até esqueceu, né? Como que se faz. Ou fez na infância. Aprendeu com a avó, com a tia. Então gostaria de retomar essa arte. Então esse dicionário aqui, né? Com as flores em crochê. Vai te ajudar bastante. E aqui tem o gráfico também, né? Tem todas as dicas aqui para você saber como usar, qual agulha usar. Muito legal esse daqui. Esse daqui são 200 quadrados de tricô. Então esse daqui é mais para quem está voltado para tricô. Tem vários tipos de ponto. Porque as pessoas só sabem um ponto. E muitas das vezes, você pode inovar a sua peça. Ou que você pode usar um botão. Você pode pegar uma flor, né? E aplicar junto com a peça. E dar uma inovada na sua peça. Aqui tem vários tipos de tricô. Pontos de tricô. Você pode fazer uma combinação de cores. Pode estar inovando o seu tricô. Fazendo blusa. Fazendo colcha. Fazendo cachecol. A combinação de degradê de cores é bem interessante. E às vezes, as pessoas têm alguma dificuldade de aprender. Então o livro também vai te auxiliar na hora de você fazer isso. Como você montar as peças. Por exemplo, uma colcha. Você quer fazer uma colcha e não sabe como distribuir as cores. Então aqui ele vai te ajudar também nessa parte de você combinar as cores. E montar os quadrados, combinando. Fazendo vários tipos de ponto. E montar o seu trabalho. Que vai ficar um trabalho maravilhoso. E o último livro é o Amigurumi. Ele é bem divertido. É um livro que tem vários tipos de tricô. Em bichinhos. Às vezes as pessoas têm aquele tradicional tricô. Então esse o Amigurumi é uma coisa nova. É que algumas pessoas já conhecem. Mas muitas ainda não conhecem que gostam de tricô. E aqui tem várias ideias como você fazer. Você que já sabe. Vai ter mais facilidade de aprender. Tem o passo a passo. Como você fazer algumas peças. E aqui na Selva também a gente oferece esse curso de Amigurumi. Que você vai inovar. Você que já sabe o tricô. E você que gostaria de aprender uma coisa diferente. Ah, eu não quero aprender aquele tricô tradicional. Então aqui tem as frutinhas. Tem bichinhos. Olha que lindo. Você pode fazer uma cesta. De frutas. Toda em tricô. Olha que interessante. Então tem várias ideias de coisas diferentes que você pode estar usando o tricô. E aqui na Selva a gente tem todas as linhas. Todas as lãs. Tem uma coleção maravilhosa. Que você pode vir aqui conferir. E conhecer essa coleção maravilhosa de patchwork, de tricô, de crochê, de scrapbook. Nós temos várias técnicas de artesanato. E também nós temos vários cursos aqui na loja. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.